Boa noite, meus amigos. Hoje nós iremos falar de alguns indicadores econômicos. Segundo pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, divulgada ontem, 22 de novembro, o índice de confiança do empresário industrial alcançou 63,2 pontos em novembro de 2018, o maior valor para o índice desde setembro de 2010, quando registrou 63,3 pontos. Esses indicadores variam de 0 a 100 pontos. A projeção do PIB para o ano 2019, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apesar de ter se reduzido para 2,1%, ainda continua com números positivos. A inflação, segundo o boletim Fox, tanto para este ano como para 2019, tem como expectativa permanecer dentro da meta, com valores menores que 4,5% ao ano. Dessa forma, com a inflação sob controle, índice de desemprego reduzindo, aumento da confiança dos empresários e uma maior expectativa de crescimento do PIB, há uma tendência de aumento de novas vagas de trabalho, o que eleva o consumo das famílias, contribuindo assim para a retomada do crescimento econômico. A preocupação, pessoal, continua sendo a realização das reformas da Previdência e Tributária, necessárias para reduzir o risco da dívida pública no Brasil e melhorar o ambiente de confiança, tanto para os investidores internos como externos. Claro que os dados econômicos poderiam ser melhores, mas agora, com a definição do cenário político e econômico, acreditamos que teremos nossos próximos anos melhores em nossos indicadores econômicos. Vamos acompanhar, pessoal. Mais economia, continue aqui, na Rede Vida, e vive economicamente saudável!